tan 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 Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda, vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você Beleza? E assim o tempo que tu me ajuda É o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre fungos, tá? Mas já vou adiantando. Não é qualquer coisa sobre os fungos, não. Presta atenção. Agora, eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a classificação dos fungos. Eu vou mostrar a vocês como é que os fungos são classificados. Agora, preste atenção. Antes de eu mostrar tudo o que eu tenho para fazer, tudo o que eu tenho para falar, a gente vai fazer um acordo. Presta atenção. Você não vai copiar nada enquanto eu estiver falando. Nada? Até porque aqui não tem nada. Então eu vou construindo tudo na sua frente. Tudo. Então, assim, é muito melhor você prestar atenção primeiro em mim. Primeiro porque eu sou mais bonito que teu caderno. Então é melhor olhar para mim. Tá? E depois, porque você olhando para mim, você prestando atenção em mim, você entende mais rápido. E você entendendo mais rápido, na hora de copiar, fica mais rápido. E eu juro que no final da aula, quando tudo estiver montado, eu saio da frente, ei, tu tira um print e copia. Beleza? Agora, esse acordo a gente tem que fazer para você aprender mais rápido. Para você não ter que sair daqui para outro vídeo, para não ter que assistir de novo. Tá? Ei, olha para cá. Olhando para mim, você aprende isso, ei, e só aprende desse jeito aqui no canal do Tubarão. Então presta atenção. Olhe. Eu vou ter assim, classificação dos fungos. O que é que eu vou precisar que vocês não esqueçam? Os fungos, eles são classificados basicamente em, ei, em cinco filhos, em cinco grupos. Olha para cá. Vocês vão dizer que isso aqui, os fungos, eles vão ser classificados em cinco filos. Aí vamos lá. Presta atenção. Primeiro filo, olhe, primeiro, coloque aí por favor, o filo que, tri, di, o, mi, setos. é o filo dos kitre de homicetos, que eu já vou adiantando, tá? Esse sufixo aqui, ó, miceto, pode ser tranquilamente substituído por micota. Então vocês podem encontrar por aí o filo kitre de homicota, não tenha perreio, tá? Detalhe, nesse filo, presta atenção, vocês devem encontrar mais ou menos mil espécies. Mil espécies de fungo. Vocês vão ver que é aqui, aonde basicamente a representação dos kitre de homicetos, olhem para cá, é aqui onde você vai encontrar o danado dos fungos aquáticos. é só lembrar do esporo, ei, é só lembrar do esporo que participa da reprodução deles, que é aquele esporo flagelado chamado de zoósporo. Lembrem que o zoósporo é aquele cara que é o esporo flagelado. É o esporo flagelado. E vocês podem ter certeza que, além de serem aquáticos, os kitre de homicetos, tem muita gente que é decompositor. Tem muitos decompositores. Cuidado com isso, tá? Tem muitos decompositores. Ah, e não forma corpo de frutificação, viu? A gente não vai ter o talo bonitinho, não. Esse não. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, coloca uma foto aí de um kitre de homiceto, pronto. Ei, menino, coloca uma foto de um kitre de homiceto. Ó, tá vendo aí? Isso é a foto de um kitre de homiceto. E você pode ver que ele não tem corpo de frutificação, beleza? Tira a foto. Agora, olhe, se não for os kitre de homicetos, eu preciso que você não esqueça, olhe, no segundo grupo, que vai ser os zigomicetos. Os zigomicetos. lembrem que, olhe, essa terminação miceto pode ser substituído pela terminação micota, tá? Esse sufixo. Aí você vai ter os zigomicotas. Aí qual é a ideia? Os zigomicotas ou zigomicetos, aqui você também vai ter mais ou menos mil espécies. Mil espécies. O danado dos zigomicetos, vai ser que esses caras são muito conhecidos, porque, olhe, é aqui que a gente vai encontrar os bolores e os famosos mofos. Ei, os bolores e os mofos. Não esquece isso não, tá? E olhe, aqui eles vão ter um esporo, que é um esporo sexuado, que a gente chama de zigósporos. O esporo que vai trabalhar na reprodução do zigomiceto é um esporo sexuado chamado de zigósporo. E um detalhe, tá? Sem flagelo. A partir daqui, sem flagelo. Ah, e outra coisa, esses bolores e mofos, eles também não têm corpo de frutificação. Eles não formam talo, tá? Ei, não têm corpo de frutificação. Ah, Andrei, dá uma... Coloca aí a foto aí de um zigomiceto, tá? Ei, olha a foto aí do zigomiceto. Isso é um zigomiceto. É só você lembrar, preste atenção, desse bolozinho aí que aparece no pão. Isso aí, quando o pão apodrece, isso é um zigomiceto. Beleza? Tranquilo? Tira o zigomiceto. glomeromiceto. Agora, eu preciso que vocês não esqueçam desse terceiro grupo, que é um terceiro que a gente vai chamar assim, glomeromicetos. tomem cuidado que isso aqui também é chamado de glomeromicota. Detalhe, tá? Grupo novo. você vai ter mais ou menos mais ou menos mais ou menos 160 espécies descobertas. e deixa eu dizer uma coisa, olha pra cá, os glomeromicetos, depois de análises de material genético, eles viram que esses caras, eles realmente, eles mereciam um grupo. e, olha, isso é um desmembramento dos zigomicetos, tá? Não pode esquecer, isso é um desmembramento dos zigomicetos. Esse grupo aqui, olha, ele vem dos, presta atenção, zigomicetos. É um desmembramento. As pessoas ainda estudam muitos fungos, tá? Muito. Tá? Aí você pode dizer assim, ah, Andrei, então isso é um grupo novo. É. relativamente novo. Tu tem alguma foto aí de um glomeromiceto? Vou botar, olha pra cá. Vê. Isso aqui é um glomeromiceto. E, olha, como isso aqui, antigamente, era um zigomiceto, os glomeromicetos conhecidos, como esse que tá aqui na foto, não tem corpo de frutificação, tá? Não tem corpo de frutificação, beleza? Tira o glomeromiceto. Tira esse glomeromiceto. Agora, vamos pro quarto grupo. Esse aqui é um dos grupos mais conhecidos. É um dos filos mais conhecidos, ó. É o ascomiceto. São os ascomicetos, ou ascomicotas. aí, qual é o detalhe? E já vou adiantando, tá? Ei, é o filo que tem o maior número de espécies descobertas. Porque, olha, esse filo aqui, ele vai ter mais ou menos 65 mil espécies descobertas. Espécies descobertas. detalhe, tá? Olha, esse cara aqui, é um cara que, por exemplo, ele vai ter um esporo sexuado, chamado de ascósporos. Ascósporos. Lembrem que o ascomiceto multicelular, alguns multicelulares podem formar corpo de frutificação, formam talo. Ei, esses caras aqui, ó, apresentam corpo de frutificação. E o corpo de frutificação, preste atenção, o corpo de frutificação tem nome, é o que vocês encontram por aí como ascoma ou ascocarpo. É o que vocês encontram como ascoma ou ascocarpo. Esse cara tem um corpo. Esse cara tem um corpo. Alguns formam um talo. Agora tem um detalhe, tá? Um dos mais conhecidos ascomicetos é um cara que é unicelular. Sabe por quê? Porque lembrem que é no ascomiceto, preste atenção, que por exemplo, a gente vai ter as leveduras. As leveduras que são fungos unicelulares, que a gente tem como exemplo o Saccharomyces cerevisi, que é o cara que faz a fermentação alcoólica. Ei, levedura só tem uma célula. Levedura só tem uma célula. Ah, então quer dizer que a levedura ela vai se reproduzir de forma assexuada. Não é ascospro. Não, é de forma assexuada. Mas ele, mesmo ele sendo unicelular, mas ele é um ascomiceto. Sabe outro cara que é muito conhecido nesse filo? Ei, o cara do gênero penicilo, que faz a penicilina, que deu origem aos antibióticos, também são ascomicetos. E olhe, aqui eu também tenho fungos, olhe, que vão produzir queijos. Quem não gosta de queijo, ó, tu gosta daquele queijo que é formado a partir de um fungo? O fungo é um ascomicota. É um ascomiceto. Então esse ascomiceto é um filo bastante conhecido. Ah, Andrei, coloca o desenho aí de um ascomiceto agora. Ei, bota aí um ascomiceto. Tá vendo? Isso é o corpo de frutificação de um ascomiceto, que muita gente pensa que é um cogumelo. Mas isso não é um cogumelo. Isso é um ascoma, é um ascocarpo. É o corpo de um ascomiceto multicelular. Porque você vai ter caras multicelulares, mas vocês vão ter caras unicelulares, como as leveduras. Mas pra formar isso aqui, claro, tem que ter várias células, beleza? Tira o ascomiceto. Agora tu quer ver um grupo também bastante conhecido. É o quinto grupo. Olha pra mim. O quinto grupo, vou colocar aqui, cuidado com os famosos, ei, basidiomicetos. Basidiomicetos. Lembrem que os basidiomicetos, olha pra cá, esses caras aqui, também são chamados de basidiomicota, esse filo. Aqui você vai ter, também é um filo bastante numeroso, tá? A gente tem mais ou menos 30 mil espécies conhecidas. 30 mil espécies conhecidas. Esse cara aqui, ele vai produzir um esporo sexuado. A sua reprodução sexuada, olha, se no ascomiceto é o ascósporo, de forma sexuada, se no zigomiceto é o zigósporo, de forma sexuada, o basidiomiceto, são os basidiósporos. São os basidiósporos. E deixa eu adiantar uma coisa, os basidiomicetos são os fungos que formam o corpo de frutificação mais conhecido. Olha pra cá, lembrem que esses caras aqui, eles formam o corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, presta atenção, ele é o mais conhecido, sabe por quê? Porque é o que a gente vai chamar, presta atenção, a gente chama de basidiocarpo. Basidiocarpo ou cogumelo. Cogumelo não é apelido de fungo. Cogumelo é o nome que a gente dá pro corpo de frutificação desse grupo. Então, quando o basidiomiceto forma o corpo de frutificação, a gente vai chamar ele de cogumelo. Que, olha, é a parte comestível, tá? Então, vocês que comem cogumelo, vocês estão comendo o corpo de frutificação de um basidiomiceto ou basidiomicotia. Tá? Não pode esquecer disso. E, olha, isso também serve pra aqueles cogumelos de madeira, tá? Como os orelhas de pau. Isso também serve pra eles, beleza? Aí você pode dizer assim, ô Xandrei, bota uma foto disso aqui, o basidiomiceto é o mais conhecido, né? Bota uma foto de um basidiomiceto, pronto, aí. Isso é um cogumelo. Quando vocês pegam fotos de cogumelo, cuidado pra não confundir com os ascomicetos, esse cogumelo aqui, ele só serve pro basidiomicota, tá? Isso é um basidiomicota, beleza? Tira a foto desse cogumelo e, olha, todo cogumelo vai ser basidiomicota. Agora, deixa eu só chamar a atenção de uma coisa. Se vocês pegarem aulas antigas, livros antigos ou bibliografias antigas, vocês podem encontrar um filo chamado de deuteromicota ou deuteromiceto. Os deuteromicetos eram um filo voltado para os cogumelos de madeira. Mas esses cogumelos de madeira, eles saíram desse filo e foram introduzidos nos basidiomicetos. Então, é como se o filo deuteromicota ele tivesse sido absorvido pelo basidiomiceto, tá? Cuidado com isso. Então, esses cogumelos de madeira que a gente classificava como deuteromiceto, hoje, a gente classifica como basidiomiceto. Não pode esquecer disso, beleza? Tranquilo? Não gostou? Ah, quer que eu saia da frente? Pronto, eu vou sair da frente. Bora, copia tudo isso aí, tira um print. Isso é a classificação dos fungos. Quando vocês forem cobrados em algum lugar sobre classificação dos fungos, é só você falar dessas classificações aqui. Beleza? Duvido tu encontrar uma aula dessa aqui no YouTube. Duvido. Essas coisas você só encontra aqui no canal do Tubarão. Só. E com isso, ei, eu fecho mais uma aula de microbiologia. Tu gostou? Ei, o teu tubo aqui te ajudou? Então não esquece de me ajudar, se inscreve aí no canal, rapidinho, se inscreve aí. Oxe, eu me inscrevi já. Oxe, eu já sou inscrito, Tubarão, faz é tempo. Valeu. Agora você vai ter que continuar a me ajudar. Rapidinho, tá? Dá um like, aperta aí no joinha, porque o joinha melhora muito o engajamento desse vídeo. Deixa um comentário aqui dando moral. Comentários também ajudam no engajamento do vídeo, tá? Se você puder, vira membro. Tem conteúdo exclusivo, tá? E assim, a principal ajuda de todas. Como eu sei que você conhece muita gente, como eu sei que você está em vários grupos, por favor, pega o link dessa aula, pega o link do canal e sai colocando nos grupos. Distribui para os amigos. Me ajuda a fazer a propaganda do Cardume, porque, ó, quanto mais gente vocês me ajudam a trazer para o Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas, para ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Então, menino, menina, beijo do tubarão, viu? Valeu! e aí, e aí,